Uma coisa é engraçado, depois que eu comecei a suspeitar de algumas pessoas, elas simplesmente desapareceram E elas não estão mais aqui entre a gente, né? Porque alguns amigos meus, eu sinto, né? Que é um deles, que realmente invadiu a minha conta e está proibindo que eu jogue nela Então toda vez que eu entro no Bloxfruits, eu acabo entrando nessa conta aqui Mas, né? Quando eu pegar todo mundo de calça curta, o negócio aí vai ver Mas o negócio é o seguinte, eu estou aqui, né? Agora já que não tem muito pra onde a gente correr Eu estou tentando basicamente correr aí contra o tempo, tá? Até porque a gente precisa upar a nossa conta e mostrar pra esse hacker que a gente realmente é pró Então pensando dessa maneira, hoje a gente vai utilizar um hackzinho, um negócio que basicamente vai nos dar muita vantagem É uma coisa que eu já venho querendo testar já faz um tempo e agora vai ser a oportunidade perfeita pra gente poder fazer isso Pra quem não sabe, aqui na Ilha dos Piratas existe um vendedor de espada, que é esse cara aqui, o Sword Dealer of the West E ele basicamente vende duas coisas, a katana dupla e a massa de ferro O que interessa pra gente é a massa de ferro Só que atualmente a gente não tem a grana o suficiente pra poder pegar aquela massa de ferro Então, como a gente aí é pró dos berego-dego, a gente basicamente vai farmar aqui uns ourinhos, né? Tem algumas pessoas que não sabem como é que farma ouro Então, mano, vou estar explicando pra vocês de uma maneira bem fácil e simples Eu possuo um servidor VIP, aonde só eu tenho acesso a esse servidor E se você não sabe, toda vez que você sai e entra do servidor, esse servidor ele reseta E com isso os baús spawnam novamente Vocês podem ver que eu peguei todos os baús E agora, se eu fizer o seguinte processo De simplesmente sair do servidor, onde quando não tem ninguém, mano Eu basicamente vou ter os baús aqui de volta Mas tem muita gente que vai falar assim Ah, João, mas é fácil, não é todo mundo que tem um servidor privado aonde você pode ficar fazendo isso Sim, é fato Inclusive, eu já mostrei no canal algumas maneiras que você consegue fazer isso num servidor público Basta você ficar entrando e saindo do servidor público Porque cada servidor pode ser que já tenha spawnado os baús E não é toda hora que alguém vai estar pegando os baús aqui Então, quando não tiver, você aproveita e pega Se você ver que tem o de diamante, melhor ainda Mas se não, os de ouros é quase 100% de certeza que você vai encontrar Então, eu só preciso repetir isso mais algumas vezes E assim, tendo grana pra comprar a nossa espada Que no caso, eu quero comprar a massa de ferro Só que antes de mudar os pontos e ver se realmente é isso que a gente quer Eu vou testar Bom, quando eu fiquei sabendo sobre isso O meu amigo Nicolas, ele disse pra mim Olha, João, eu descobri que a massa de ferro, ela acaba batendo de um range muito longe E eu falei, mano, será que isso é verdade? E foi aí que eu peguei pra testar Ó, se eu tentar chegar perto daquele pirata ali Ó, 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 olha a distância que a gente já bate Mano, olha isso aqui Olha a distância que a gente tá batendo nele E tipo assim, ele não me alcança Olha isso aqui Tipo, é basicamente, mano, uma logia, tá ligado? Tipo, o range que ele... Ó, ó, pera Ah tá, ó lá Mas cara, basicamente se eu ficar fazendo isso Tipo, se eu pegar, por exemplo, um facilitador de vida, né? Que é um autoclique A gente vai conseguir ficar, tipo, batendo toda hora, ó A gente pode até tomar um daninho pra ele Mas, cara, vai ser, tipo, pouca coisa Isso que tá demorando Porque, tipo assim Eu não tenho pontos em espadachim Mas isso é muito fácil de resolver A gente só precisa ir em algum lugar Que tenha algum código, né? Que isso eu tô fazendo Tipo, pra vocês terem uma noção Tipo, como é simples, né? É, tipo, é só você simplesmente pesquisar códigos Inclusive, eu faço vídeos aí Mostrando sobre os códigos de reset, né? E basicamente, você vai procurar por um código de reset Então, por exemplo, tem esse daqui Vamos ver se esse daqui tá funcionando E, é, esse aqui não funcionou Ai, por quê? Tá, tem esse daqui Que eu tenho certeza que vai funcionar Porque esse aqui não funcionar é sacanagem E pronto Resetei E com isso, eu posso resetar os meus status aqui agora Então, basicamente Basicamente, resetei aqui E 150 Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar 40 em soco 40 em defesa E o resto eu vou colocar em espada Então, por enquanto, eu vou ser espada Já que eu não posso, né? Pegar outra coisa E agora, o negócio é A gente simplesmente Pegar uma missão aqui É... No caso, a gente pode pegar Vamos pegar as missões dos piratas por enquanto E vamos ver aqui como a gente sairia Tipo, derrotando os piratas Então, já bate nesse aqui Mano, e olha a distância que a gente consegue bater Tipo, ó Mano, o ataque básico Olha a distância que a gente bate Tipo, esses caras aqui que basicamente Não vão mais me tocar não, mano Se eu ficar andando assim Ó Se eu ficar andando Eles não me acertam mais Tipo, isso aqui é extremamente OP Tipo, cara Você não tomar dano É muito bom E além de tudo A gente tem habilidade Então, tipo assim Mano, olha isso daqui Isso aqui é muito roubado Não, mano Isso aqui não existe, cara Não existe E, tipo assim Você pode comprar Ela muito rápido Tipo, é Custa 25 mil, né? Mas você, tipo Consegue ele tranquilamente Então, ó Dá até pra usar habilidade E, cara Já dá pra, tipo Você começar com uma espadachinha Aí, mano Que negócio apelão, mano Eu não tinha testado até agora E, tipo, cara Eu realmente descobri Que isso daqui é a coisa, tipo Mais roubada Pra quem é iniciante no box Tipo, isso daqui É praticamente um hack Mano Olha isso daqui Eles não me acertam Tipo, eu posso simplesmente Ficar farmando aqui Quanto eu quiser Que eles não vão me acertar Bom Agora Pra, tipo Não ser injusto Eu vou testar, tipo Com uns NPCs Que chegam mais perto Do meu level, né? Que no caso É os Brutamontes Eles mesmos também Tem isso daqui É... Tá faltando um pouquinho De energia, mano Porque, tipo Eu gastei tudo, né? Mas, ó Até de longe eu bato, ó Tipo, eu não preciso Chegar lá perto Tipo, mesmo sem usar habilidade Já tá batendo daqui E olha só, mano Tipo, isso aqui Isso aqui é ridículo Isso aqui é ridículo Ridículo Isso daqui é ridículo Tipo, mano Isso aqui Isso aqui Mano Muito provavelmente Eles vão banir isso daqui É tipo assim É óbvio, né? Até porque o Blox Flutes Ele vai sofrer por uma atualização Mas, cara Aproveita Se você é iniciante aí Você com certeza Vai poder usar e abusar desse Não diria se isso é um bug Se isso é um poder aí do negócio E a gente tem até a habilidade do Z E, cara, isso aqui dá muito dano Se eu, por exemplo, usar meu estilo de luto Vocês podem ver que eu tô dando 23 de dano Então, tipo assim Compensa super você fazer isso Além de que Eu ainda posso fazer mais uma coisa Que vai me ajudar muito Só que pra isso Eu preciso de mais um pouquinho de grana Mas antes Deixa eu enfrentar um boss Pra ver como a gente sairia derrotando ele Vem cá Vamos ver como é que funcionaria aqui, ó Ó, já tá funcionando aqui Cara, agora ele parece que parou de bater De tão longe assim Tipo, de vez em quando Nessas ilhas Ó, aí ele machucou Tá, ele usa a habilidade dele assim Obviamente que, né? Vai ser meio roubado, ó Mas foi bom eu tomar esse dano Porque parece que, tipo Agora eu tô realmente batendo de mais longe A cada 3 hits A gente dá esse tapão no chão Que, além de tudo Manda, tipo, ele pra longe Tipo, dá um knockback E isso, tipo, pega muito longe Tipo, isso é muito apelão Ó Tomar cuidado Que já já ele vai usar a fruta dele Então, toma Cara, o engraçado É que, tipo assim O bug, ele tem a fruta do pedaço, né? Que é a barabara Que ela, basicamente Ela não toma dano pra espada E no caso aqui Tipo, ele tá tomando dano pra espada E cara Vou dizer bem a verdade pra vocês Tipo assim Eu que não tô me preocupando tanto Tipo, não tô desviando tanto Eita A gente tá, tipo Dando Dando trabalho aqui pro boss, hein? Porque, tipo assim O que ainda mata, gente É essa habilidade aqui Que ele usa, né? Tipo, isso ainda Querendo ou não É muito chato E... Óbvio Pera Oxi Nossa, o negócio não tava equipado comigo, mano? Agora sim Nossa, a gente derrotou ele com força Será que dá pra gente dar um upgrade nisso aqui? Será que é muito caro dar um upgrade nisso aqui? Hum... Aí é meio carinho, né? Pra gente conseguir A gente precisa de É... Dez couros e dez asas Isso daí já é um pouquinho mais complicado Só que enquanto a gente não consegue upgrade A gente pode simplesmente fazer o seguinte Aqui no ability teacher Vende a aura, né? Que é, tipo assim Uma coisa muito boa pra gente Que é o haki do armamento Basicamente agora Vocês podem ver que a minha Mamá Eita A minha massa de ferro Ela tá toda preta Porque ela tá imbuída No haki do armamento Tipo assim Isso aqui é bem forte, né? Tipo Isso aqui vai dar Mano, vai dar uma ajuda muito grande pra gente Se eu conseguir subir aqui Pra poder mostrar pra vocês Então já vamos ativar aqui Vocês podem ver que eu tô dando 40 de dano Se eu desativar É... Opa, pera 43 Se eu ativar aqui, ó Você já pode ver que a gente dá 46 Isso daí, tipo assim É um pequeno aumento, né? Mas obviamente Conforme o tempo vai passando A gente consegue dar mais dano Mas olha Tipo Eu tô literalmente Tancando Um... 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 Um NPC Que é, tipo É... Muito mais forte do que eu Porque ele simplesmente não consegue Me atacar Graças à espada, tá? Então isso tudo Graças À massa de ferro Então desse jeito, mano Eu vou conseguir upar muito mais fácil Querendo ou não Não vou precisar da fruta É óbvio Que ter uma fruta Me ajudaria muito Mas é que ele é hacker Ele não quer colaborar Ele fica literalmente Atrapalhando a gente Mas enfim Ainda tem muito chão Pra gente andar Muita coisa pra gente correr Mas agora A gente tem uma massa de ferro Que, meu amigo A gente tá jogando Como se fosse um hacker Então é claro Eu não vou desistir Da minha fruta, né? Eu só preciso arrumar Um momento Em que o hacker Não esteja me observando E conseguir burlar De algum jeito Eu vou tentar Arrumar alguma coisa Pra tentar tapear ele Tipo Talvez pedir pra que alguém entre Porque sei lá, né? Vai que Vai que Eu tenho alguns planos E algumas ideias Na verdade Eu quero pedir ajuda de vocês Então comentem aí O que eu posso estar fazendo Pra estar distraindo esse hacker Pra que eu consiga girar a fruta E no final das contas Estar comendo, né? Eu não acho que ele vai ficar bravo Caso eu dê uma enganada nele Até porque eu vou fugir Como se ele fosse burrinho, né? Ah, enfim Mas olha Eu já tenho alguns palpites De quem seja Eu só preciso, né? Algum dia encontrar essa pessoa E dar uma dura, né? Interrogá-la Pra realmente saber a verdade Até porque eu já tô com saudade Da minha conta Já não aguento mais E olha Tem até outras coisas Que eu tô querendo fazer aqui Só que eu não sei A gente já gastou Até um status reset E pra gente voltar A ser fruta, meu amigo Só se tiver mais um, né? Se a gente tiver sorte Porque senão A gente não tem mais como voltar Aí só no segundo mundo Bom Tem muito show ainda Pra gente andar E vamos ver Continuar os próximos capítulos Dessa saga E ver se a gente vai conseguir Recuperar a nossa conta Enfim Agora provavelmente O baú de diamante voltou Já Já vou farmar Obviamente a minha graninha E continuar farmando aqui Com a massa de ferro Que meu amigo Isso daqui pode parecer inofensivo Mas isso daqui É a arma do Kaido Que tá no jogo A gente só tem que falar isso Então por isso Que ela é forte Por isso que ela é forte Então eu vou continuar aqui Porque meus parceiros Eu tô boladão Eu tô boladão Eu tô boladão Eu tô boladão